Olá pessoal, aqui quem fala é Jean Fabinho Freire, aluno do Polo de Santa Tereza, estou aqui para poder mostrar a vocês um pouco da minha trajetória durante esses cinco anos no curso de Educação Física na modalidade de distância. Acompanhe comigo através de algumas imagens que selecionei. Educação Física na modalidade de distância. Acompanhe comigo através do Educação Física na modalidade de distância. 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 Bom pessoal, através dessas fotos que vocês acabaram de ver, eu procurei mostrar um pouco do que foi a minha vivência no estágio, nas oficinas, mas eu não poderia deixar de falar também sobre outros fatores que foram importantes no curso e que fizeram com que este curso fosse um sucesso, como a qualidade do material didático que nos foi ofertado, os tutores que tivemos durante o curso, tanto no presencial quanto à distância. A diferença do ensino presencial para o ensino à distância, onde não há distância, nós temos a nossa autonomia de estudo, de acordo com o nosso horário, podemos estar acessando a plataforma a qualquer momento do dia, então não temos aquela obrigatoriedade de estar presente fisicamente, mas sim virtualmente, todos os dias, então isso acredito que seja o grande diferencial de um curso para o outro. E também não poderia deixar de falar sobre a coordenação do curso, o modo como foi conduzido o curso, então meus agradecimentos por ter aberto o espaço a pessoas que vieram de projetos sociais, assim como eu, se não fosse essa oportunidade eu não estaria aqui hoje, então muito obrigado por ter aberto este espaço e espero ter contribuído para o sucesso deste curso. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.